Oi pessoal, tudo bem? Espero muito que sim. Estou aqui em Igarassu. Olha gente, que lugar lindo. Olha gente, eu vim porque foi necessidade, não foi nem a passeio, né? Porque aqui a cerâmica é muito barata, então eu já comprei a minha aqui. Aí a gente vê como a gente passou da parada e eu tô mostrando aqui pra vocês. Igarassu, fica depois de Abreu Lima, em Pernambuco. Um lugar muito lindo, olha gente. Olha ali a igreja. Temos ali, aqui é um ponto turístico, muito lindo. Aí eu tô mostrando pra vocês. Espero que vocês gostem, qualquer coisa eu mostro mais alguma coisa, tá certo gente? E quem gostar desse vídeo, já deixa um like, já se inscreve aqui no canal, já compartilha, tá certo gente? Porque se alguém ainda não conheceu Igarassu, aqui em Pernambuco, você vai mostrar esse vídeo, ó. É lindo. Se um dia você pensar em vir aqui, Igarassu, passa aqui, ó. É lindo, lindo, lindo. Ali tá meu esposo. Pronto gente. Pronto gente, aqui, aí mais uma parte, gente, do sítio histórico aqui em Igarassu, ó gente. Os casarões, muito lindo. Tá certo? Quando você vinha aqui, ó, em Igarassu, são casas antigas. É muito lindo, gente. Não, eu não tô, gente. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto